Olá, acompanhar, avaliar e divulgar para a sociedade informações sobre as condições e a gestão dos recursos hídricos no Brasil, tarefa da Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade das Águas. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. E a nossa convidada é Renata Oliveira, especialista em recursos hídricos da ANA, a Agência Nacional de Águas. Olá, Renata, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite. Bom, Renata, a gente sabe que o Brasil aqui tem água em abundância, né? Isso é suficiente? A gente pode ficar tranquilo? É, a gente realmente tem uma situação confortável em relação à disponibilidade de recursos hídricos, mas a gente precisa considerar também que esses recursos hídricos não estão distribuídos de forma igual no país. Então, 80% da disponibilidade hídrica superficial do Brasil está concentrada na região amazônica. E essa região, ela tem uma densidade populacional baixa. Então, acaba que no Brasil a gente tem uma situação em que há maior quantidade de água onde tem menos gente e menor quantidade de água onde tem mais gente e mais demanda. E qual é o problema disso? É, somado a isso, ainda tem a questão de que onde tem mais pessoas é onde estão concentrados os maiores problemas de qualidade de água. Então, por vezes, você até tem a disponibilidade hídrica em termos de quantidade, mas ela não está em qualidade adequada para o uso. O relatório de conjuntura de recursos hídricos de 2013, ele traz dados interessantes em relação a isso. Considerando todos os pontos de monitoramento no país, que são 2 mil pontos de monitoramento, usando o índice de qualidade das águas, eles avaliaram que 76% dos pontos de monitoramento foram classificados como bons e apenas 7% como ruins e péssimos. Mas quando eles fizeram um zoom nas regiões metropolitanas, considerando 150 pontos de monitoramento, essa proporção se altera bastante e as condições ruins e péssimas passam a somar 44% dos pontos. Então, aonde tem uma concentração, população maior, tem mais demanda e tem também mais concentração de problemas de qualidade de água, mais fontes de poluição. Bom, só para deixar claro, né? Quando a gente fala em qualidade de água, na prática, significa o quê? O conceito de qualidade de água é um conceito relativo. Ele é relacionado ao uso relacionado a que vai ser dado a essa água. Então, por exemplo, existem usos mais restritivos, existem usos menos restritivos. O abastecimento para consumo humano, por exemplo, é um uso que requer uma água de maior qualidade, de uma qualidade melhor. A conservação da biodiversidade aquática também requer uma água de qualidade melhor. Agora, a navegação ou a harmonia paisagística são usos menos restritivos, em que a qualidade da água não precisa ser considerada tão boa. Esses padrões bons e ruins são determinados por parâmetros físicos, químicos e biológicos, são características da água, que são determinados hoje pela resolução CONAMA, que é a resolução do Conselho Nacional de Bem Ambiente nº 357 de 2005. Então, ela é que determina quais são os critérios e a condição da qualidade da água para o atendimento a esses usos da água, esses usos múltiplos da água. E o brasileiro cuida bem da água que tem? Sem dúvidas, de uma forma geral, a conscientização ambiental tem crescido, mas aí a gente ainda precisa avançar um pouco na questão do uso racional da água. É importante saber que no cuidado com a água, desde a incorporação no nosso cotidiano, de pequenas atitudes, como economia de água em casa, essas pequenas atitudes, até a cobrança, posicionamento da sociedade em relação às ações do governo, de gestão. Então, todos têm papel importante no cuidado com a água, desde o cidadão até as esferas de governo e os órgãos gestores de recursos hídricos. O que é considerada área crítica na avaliação da Ana? Olha, como eu mencionei, o relatório de construção de recursos hídricos mostra bem que as regiões metropolitanas apresentam problemas sérios em relação à qualidade de água, principalmente pela questão do lançamento de esgotos e pela falta de tratamento adequado. Uma outra área que também é considerada sensível do ponto de vista da qualidade de água são os açudes do Nordeste, que têm um uso intenso do solo lá. Então, existem pessoas, existe lançamento de efluentes e existe uma baixa disponibilidade hídrica para a diluição desses efluentes. Então, e além disso, os açudes são utilizados para abastecimento humano. Então, é uma área que tem pouca água e que precisa realmente de uma atenção maior em relação à qualidade dessa água. Bom, falando em atenção maior, quem é que faz a fiscalização? A gestão de recursos hídricos no Brasil é compartilhada. A Ana tem uma atuação de gestão e inclui as ações de fiscalização nas bacias de rios federais e os órgãos gestores de recursos hídricos nas bacias estaduais, de rios estaduais. No caso da qualidade de água, também é importante a fiscalização feita pelos órgãos de controle ambientais, que atuam principalmente no controle dos lançamentos de grandes empreendimentos, indústrias, etc. E no caso dos comitês de bacia, como é que é a atuação deles aí nesse sentido, nesse caso? Os comitês de bacia, eles representam fóruns importantes de legitimidade da representação dos setores da sociedade na gestão de recursos hídricos. E uma das maiores atribuições do comitê de bacia é aprovar o plano de recurso hídrico da bacia. No âmbito do plano, são levantados tanto os problemas, quais são as áreas críticas de qualidade de água, quanto são também identificados quais são os investimentos necessários para o controle dessas fontes de poluição. E esse plano, ele é desenvolvido no âmbito do comitê e aprovado pelo comitê. Além disso, nas bacias que já tem a cobrança de recursos hídricos implementada, o comitê ainda tem um outro papel importante, que ele vai determinar onde esses recursos provenientes da cobrança vão ser investidos. Então, ultimamente, todos os planos têm falado sobre a questão do nosso passivo em relação ao saneamento e a necessidade de investimento em saneamento. E os comitês têm deliberado sempre na questão do investimento do recurso proveniente da cobrança nas ações de saneamento para a efetiva melhoria da qualidade das águas da bacia. Bom, Renata, vamos falar um pouquinho, então, dessa rede de monitoramento. Como é que ela vai funcionar? Olha, a Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade de Água, ela é uma iniciativa, ela é um componente de um programa maior da ANA, que é o Programa Nacional de Avaliação de Qualidade das Águas, que tem como objetivo maior prover à sociedade de informações adequadas e atualizadas sobre a qualidade das águas no país. Hoje falta isso? Hoje falta. Hoje, só 17 unidades da Federação monitoram a qualidade da água e esse monitoramento é feito de uma forma dispersa e é feito de uma forma não padronizada. Então, a Rede Nacional, ela surge como principal componente desse programa no sentido de eliminar essas lacunas geográficas, ou seja, ampliar o monitoramento para todo o país e também eliminar as lacunas temporais e garantir que o monitoramento seja feito de forma padronizada para que a gente possa ter informações comparáveis em nível nacional e possa realizar os diagnósticos em nível nacional também. Então, a Rede, durante o desenvolvimento da Rede, nós trabalhamos em parceria com os Estados, sempre. O desenho, a alocação dos pontos da Rede é resultado de um trabalho em que a ANA determinou inicialmente um primeiro desenho. Nós levamos aos Estados, e todos eles, tivemos reuniões com os órgãos gestores que realizam monitoramento ou com os órgãos gestores de recursos hídricos responsáveis pelo monitoramento e o resultado final do desenho da Rede, na verdade, é proveniente desse trabalho conjunto entre a ANA e os órgãos gestores de recursos hídricos. E os pontos, eles foram sempre alocados em pontos em regiões estratégicas, por exemplo, pontos de fronteira entre os Estados ou de fronteiras internacionais, em áreas que reconhecidamente têm problemas de qualidade de água, áreas com baixa disponibilidade hídrica. Então, são pontos de monitoramento espalhados no país todo, um total de 4.450 pontos. e que vão ter uma informação padronizada em termos de qualidade de água. Então, foram determinados também os parâmetros mínimos que vão ser monitorados em todos esses pontos e foram também determinados a frequência amostral mínima e a densidade mínima de pontos em cada região do país. Considerando sempre as peculiaridades regionais, mas de uma forma geral, a gente tem a intenção de melhorar a informação e padronizar a informação de qualidade de água com essa rede. Inicialmente, quem é que vai participar da rede? Ela pode ser ampliada no futuro? Pode. Inicialmente, a gente agora acabou de fazer um investimento grande no ano passado em equipamentos para 16 unidades da federação. Cerca de 10 milhões de reais foram investidos em equipamentos como carro, barcos, sondas multiparamétricas que são equipamentos que medem alguns parâmetros de qualidade de água no campo, medidores de vazão, porque também tem esse desafio na rede de associar a informação de quantidade com a informação de qualidade. E esses equipamentos foram adquiridos para 16 unidades da federação que já realizam monitoramento. Então, a intenção é que esses equipamentos entrem em uso logo que entregues. Nós vamos realizar treinamento em todos os estados e eles devem entrar em uso logo que eles forem entregues para que possa padronizar a informação que já está sendo obtida hoje nessas redes de monitoramento. Em uma segunda etapa, mas ainda esse ano, nós vamos começar a ampliação da implementação da rede nos estados que não têm rede de monitoramento ainda. Então, além disso, os critérios pactuados no âmbito da rede são critérios mínimos, mas sempre há espaço para ampliação do número de pontos ou para ampliação dos parâmetros onde a gente identificar que há necessidade. Sempre que possível, a Ana está seguindo uma diretriz do PNQA, que é a diretriz de descentralização. Então, a parceria, sempre que possível, é feita com o órgão gestor de recursos hídricos ou meio ambiente do Estado. Onde não houver essa parceria, a Ana vai atuar diretamente, principalmente e imediatamente, nas regiões que foram identificadas como críticas nos relatórios de conjuntura e do panorama de qualidade das águas. E com esses dados em mãos, o que vai ser feito? Qual é o próximo passo? Esses dados vão ser armazenados no banco de dados central e vão ser disponibilizados através do portal do Sistema Nacional de Informações e Recursos Hídricos. Qual a importância desse dado? Esse dado é uma ferramenta de planejamento essencial para que a gente possa identificar as áreas críticas, agir de forma mais efetiva nessas áreas e mais diretamente nessas áreas, fazer gestão nessas áreas que são identificadas como mais críticas e também avaliar, de posse dessas informações, a gente consegue avaliar qual está sendo a efetividade dessas ações de gestão na prática, na melhoria da qualidade das águas. Bom, em relação a outros países, os nossos vizinhos, por exemplo, como é que é a situação do Brasil? Como é que está a situação do Brasil em relação à gestão dos recursos hídricos? A gestão dos recursos no Brasil tem um modelo bastante avançado em termos de monitoramento de qualidade de água. A rede, ela previu uma densidade de um ponto a cada mil quilômetros quadrados, que é a densidade recomendada pela União Europeia. Então, a gente está seguindo padrões relativamente exigentes em termos da rede. E eu acho que essa iniciativa de integração das informações de qualidade da água no país, de ampliação e, principalmente, com esse aspecto de pactuação de critérios mínimos com os estados, essa é uma... acho que é bastante inovador do ponto de vista da gestão de recursos hídricos. Quando devem sair os primeiros resultados? Qual a expectativa aí da agência? Na verdade, em torno de 25% da rede, ela já é coincidente com redes estaduais, que sempre que possível a gente considerou os pontos das redes estaduais no desenho da rede nacional. Então, a gente já tem dados sendo gerados. Com esses equipamentos que estão sendo entregues, eles vão passar a ser gerados de forma padronizada nesses estados. Então, esses dados vão ser entregues à ANA e vão ser colocados à disposição da sociedade através do portal do SNIR, do Sistema Nacional. A expectativa é que, de posse de uma informação mais atualizada, mais consistente, padronizada de qualidade de água no país, a gente possa realmente melhorar as nossas ferramentas de gestão para que a gente possa efetivamente ver a melhoria na qualidade da água. E a melhoria na qualidade da água, a gente tem rebatimentos importantes na saúde pública, por exemplo, tem rebatimentos importantes na conservação da biodiversidade aquática e também, por exemplo, na redução dos custos de tratamento para o abastecimento humano. Paralelo a tudo isso, de que forma o cidadão pode ajudar? É sempre muito importante a participação do cidadão, né? Para que o cidadão possa participar, é importante que ele tenha informação. Então, o conhecimento do problema é o primeiro passo para que o cidadão possa participar. Então, no site da ANA, está disponível o portal do SNIR, onde ele pode ter acesso a todos os dados gerados de qualidade de água, além disso, ao relatório de conjunturas, ao panorama de qualidade das águas e ainda o portal de qualidade das águas, que vai ser lançado em breve, onde ele pode encontrar todas as informações sobre o programa de avaliação de qualidade de água e sobre a rede nacional. E nós ainda vamos disponibilizar, nos próximos relatórios de conjuntura, um indicador de acompanhamento da implementação da rede, para que todos possam saber como está sendo esse processo de implementação da rede e como esse investimento está sendo revestido em termos da melhoria da qualidade da nossa informação. Está certo, Renata. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações, então, na página da ANA. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.